Estude com oração fervorosa, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Os que não estão dispostos a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia procuram continuamente fábulas agradáveis, que acalmem a consciência. Quanto menor for a ênfase na espiritualidade, altruísmo e humildade nas doutrinas apresentadas, maior será a simpatia com que serão recebidas. Estas pessoas degradam a capacidade intelectual, de modo a servirem aos desejos carnais. Demasiados sábios aos próprios olhos para examinarem as Escrituras com contrição de alma e fervorosa oração, a fim de pedir direcionamento divino, eles não têm escudo contra o engano. Satanás está pronto para suprir o desejo do coração e apresenta suas armadilhas em lugar da verdade. Todos os que negligenciam a palavra de Deus a fim de estudarem conveniências e expedientes para que se não achem desacordo com o mundo, serão deixados a acolher condenável heresia em lugar da verdade religiosa? Toda forma imaginável de erro será aceita pelos que voluntariamente rejeitam a verdade? Quem olha com horror para um engano receberá facilmente outro? O apóstolo Paulo falando de uma classe de pessoas que não receberam o amor da verdade para se salvarem, declara. É por este motivo, pois, que Deus lhes enviará a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Segunda de Paulo aos Testemunicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Com essa advertência, diante de nós, cumpre-nos estar de sobreaviso a respeito de quais doutrinas recebemos. Entre as operações de maior êxito do grande enganador estão os ensinos ilusórios e prodígios de mentira do Espiritismo. Se as pessoas estudassem o livro de Deus com fervorosa oração, a fim de compreendê-lo, não seriam deixadas em trevas, à mercê das doutrinas falsas. Entretanto, rejeitando a verdade, são subjugadas pela ilusão. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Cristo, pretendendo que ele não tivera existência antes de seu advento a este mundo. Essa teoria é recebida com favor por uma vasta classe que professa a crer na Escritura Sagrada. No entanto, contradiz de modo direto as mais compreensíveis declarações de nosso Salvador com respeito à sua relação com o seu Pai, seu caráter divino e sua preexistência. Meu amigo e minha amiga, nesta meditação aprendemos que é muito importante não somente orar, mas colocar no contexto da oração algo fervoroso no que se refere à compreensão correta das Escrituras Sagradas. Todas as vezes que você for estudar as Escrituras, ore profundamente pedindo a iluminação do Espírito Santo. para que Ele dirija a você as verdades que irão salvá-lo. De maneira que a mente de ninguém sirva de juízo para a sua mente e por você mesmo venha descobrir a verdade. E tudo aquilo que lhe disserem, você mesmo, por ti, compare todas as coisas para ver se de fato são assim. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.